Oi, amores! Tudo bem com vocês? Como prometido, vim fazer o pen-teste de todas as canetas que chegaram da Wish, da Amazon e da Shopee, tá bom? Isso aqui foi da Wish e eu vou mostrar uma por uma. Então, todos os testes vai ser feito nesse tipo de folha aqui, que é uma sulfite, né? Aquela folha sulfite, A4, eu cortei aqui uns pedacinhos pra fazer, eu acho que fica melhor. E eu fiz as minhas e vocês já sabem a história desse caderno aqui. Dá uma olhada aí nos meus vídeos, vocês vão saber. Já vou pedindo desculpa pelo barulho de cachorro latindo, de gente falando de tudo. Vocês já sabem como é os meus vídeos, né? Então, é assim, ó. São super simples as canetas, a ponta é bem igual. Vou mostrando e já vou fazendo o pen-teste. vou colocar aqui só o Wish, 0.5. Deixa eu afastar aqui um pouco que ele fica balançando. Nessa daqui dá pra ver o líquidozinho dentro. Ele é assim. todas, todos, são bem pretinhas e bem pigmentadas. As pontas são bem finas. Vem bastante tinta. Elas vem até aqui de tinta, gente. Olha isso. Todas elas, ó. Olha isso. Porque as vezes que a gente compra a caneta, vem com tinta quase pela metade, né? Ó. Essa daqui já vem mais normal, entre aspas. Black. Aqui tem um lipezinho muito bom. Tem um protetorzinho aqui, só que eu já tirei, que eu já tentei gravar esse vídeo umas 50 bilhões de vezes. Mas aí minha cachorra tá ali, ó. Mesmo que eu fechei a porta pra ela não vir pra cá, pra área. Ela já tá chorando. Porque ela quer tá aqui. Quer tá aqui comigo. 0.5. E essa aqui, ó. Color free. Pontinha. Então... Olha isso. São bem pretinhos mesmo. E atrás fica assim, ó. Dá pra vocês fazerem os resumos bem direitinho. Não passa. Assim dá pra ver porque contra a luz. Mas, ó. Tá aí. Na folha do caderno. Então, ó. Se eu não me engano, esse kit foi 20 reais. Eu não tenho certeza. Tudo, tudo, tudo vai ficar no box de informações. Preço de tudo, a loja, tudo isso aqui. Então, primeiro conteste aprovadíssimas e concluído. Agora, a gente vai pra essas canetas aqui. Essa daqui da Amazon. Que é uma Pentel Energel. Essa daqui. Eu acho que eu falei lá no outro vídeo que eu não comprei a preta. Porque eu não vi. Não... Não sei. Só tava na promoção essa daqui. Pentel Energel. 0.5. E a ponta é bem fina. Eu acho que dá pra fazer. Nesse papelzinho aqui, ó. Que eu fiz. Na wishy, tá? Porque é só ela, então. Deixa eu colocar aqui, ó. Pentel. Energel. Energel. 0.5. Isso aqui eu comprei na Amazon.com.br. Que é do Brasil, tá? Eu tenho um cupom. Não sei o cupom. Eu pago Amazon Prime. Então, eu tive desconto lá no frete, né? Não paguei o frete. Gente, a ponta é muito boa. E, ó. Também muito boa. Que não passa pro outro lado. Então... Aprovadíssima. Muito, muito boa. E a ponta muito fina. Muito boa mesmo. Ó, gente. Não borra. Não borra. E ela fala aqui... Secagem rápida. Perfeita para os canhotos. Então, se você conhece alguma amiga aí, canhoto, né? Amiga, amigo. Que gosta de canetas sem gel. Ó, gente. Muito boa. Secou, ó. Legal. Mais um pinteste feito. Aprovadíssimas. Amazon. Também comprei essas canetas aqui, ó. Vem nessa caixinha. A caixinha eu mostrei no outro vídeo. Então, eu vou mostrar a caixinha aqui. Deixa eu colocar a caixa pra cá. Aqui. Eu vou mostrar essas canetas aqui. Vocês sabem que eu não sei fazer letra. Então, eu até comprei esse aqui. Foi R$15,90, se eu não me engano. E... Eu vou tentar aqui, tá? Fazer aqui o pinteste pra vocês. Vou colocar aqui a Amazon. Gente, vai ter Black Friday da Amazon. Vai ter Black da Shopee. Vai ter Black Friday da Wish, eu acho. Então, se vocês quiserem comprar, aproveitar, eu acho que vai valer super a pena, tá? Isso aqui, pra mim, foi muito barato. E se eu fosse pagar frete, eu não compraria. Então, os R$9,90 que eu pago por mês, eu assisto filme, assisto séries. E eu ainda posso comprar algumas coisas, não é tudo, com frete grátis. Então, é o Amazon Prime. Ok. Deixa eu escrever aqui. A laranjinha. Pretendo fazer vários estúdio vlogs. Tô tentando aprender a fazer. Porque pra editar aqueles vídeos é muito difícil. Aqui tem um... Não sei, gente. Se eu conseguir, eu vou fazer uns aí pro canal. Pra mim falar sobre os meus cursos. Sobre tudo que eu tô aprendendo. Nossa, esse seco. Gente, a única que eu não achei pastel foi a amarelinho, tá? Eu acho, na minha opinião, que deveria ser mais claro. Eu acho ela muito viva. Muito viva, né, a cor. Mas... Eu achei que ela não borra tanto, assim. Eu não entendo muito de brush, mas todo mundo fala muito bem dessas canetas. Então, vamos lá. Ó, de pertinho. A rosinha. Azul. A verdinha. Ó, amarelo, gente. Como é mais forte. A roxo. E amarelo. Olha atrás. Dá super para usar. Como eu falei, aqui é 75. Mas eu acho que na 56, né? Na gramatura. Eu acho que vai dar pra... Você pode escrever qualquer coisa aqui atrás. E eu amei. Amei mesmo, gente. São bem levinhos. E a ponta é bem... Não é grande, né? É pequena. Eu achei bem boa. A pontinha é maleável. Ó, a ponta fina. E a ponta mais grossa. Tem uma menina que sempre faz penteche. Ela sempre faz a ponta e a ponta mais grossa. Então, é isso. Aprovadíssimo. Meu único arrependimento é que eu não comprei todas as cores que estavam no preço lá. Excelente. Então, vamos para o que veio da Shopee. Shopee. Ó. Mesma folhezinha. Mesma coisa. Vou mostrar esse corretivo que veio nessa embalagem aqui. Sem condições. Que é a coisa mais fofa do mundo. Ele funciona super bem. Já testei. Não vou ficar gastando. Acabar. E tem... Eu acho que tem outras cores, tá, gente? Eu vou até olhar lá depois. Eu vou deixar o link de tudo aí, tá? Quando vocês quiserem ir lá comprar. Ó, veio essa azul. Eu vou colocar aqui Shopee. Shopee, que é o nome da loja que eu... Shopee não. Na loja não. Shopee é onde eu comprei. Essa daqui é 0.5. E essa, gente, é irmã dessa daqui, ó. Eu falo que é irmã porque é assim, ó. Ignorem as conversas, tá, gente? Foca aqui no vídeo. Ó, amores. É muito linda. Muito linda mesmo. Essa daqui é aquela mais simplesinha. Mas também tem uma ponta agulha. Vou colocar aqui chupila em grande. Pra gente ver atrás como é que fica. Separadamente. Também comprei a famosa Pilot G2. Essa daqui é a 0.5, mas parece que tem a 0.7. Ela também vem com proteção, mas eu já tirei. E tem esse gripezinho aqui pra gente pegar. Pegar. Então, eu vou colocar aqui. Shopee. Pilot G2. Ixi, ficou horrível a letra. E eu acho que tá ficando ruim por conta do papel em cima da mesinha. Essa daqui é a famosinha dos Instagrams aí, ó. A Monami, Monami, Luz Pen 3000. A cor dela vem aqui, ó, pink. Só que eu acho que eu comprei outra cor, não foi essa. A tampinha é muito fofa. E a ponta dela é assim. Esse começo de ponta aqui lembra as da... Opa! Lembra as canetas da Emote, né? Emote. E... Deixa eu colocar aqui. Chopee bem grande. Chopee... Monami. Então... Gostei. Comprarei as outras com certeza. Agora vamos ver aqui atrás. Não mancha nada. Não mancha nada. Não mancha nada. Não borra. Aprovadíssimas. Vou deixar a lojinha aí também pra vocês. Deixa eu afastar isso aqui pra cá. Tem esse produtinho aqui. Que veio também. Isso aqui foi uma lojinha só, tá? Se achou pia, eu pedi numa lojinha só. Que também é legal você pedir numa loja. Porque chega tudo de uma vez só. Tem esse blocozinho aqui. Tem esse. Esse daqui. E esse cacto. Coisa mais gostosa do mundo. Olha aí, minha irmã. De cactos. Muito fofo. Vocês vão ver aí na minha... Nas minhas anotações. Eu quero usar muito, muito, muito. E... Final. Não menos importante. Tem... Veio nessa caixinha aqui, ó. São aí. Zebra, midline. Cinco cores. Não vem nada aqui atrás. E... Veio essas cores aqui. Que eu vou fazer... Pentestezinho aqui. Nesse mesmo tipo de folha. Eu vou fazer... Com a rosinha aqui, ó. Gente, é um rosa. Mas eu não sei se é um rosa. Deixa eu fazer uma letra A. Ó. Dá super pra fazer. Legal. Couto aí, mas... Relevem. Aqui. Bonita essa cor também. Muito linda. Aqui. E... Boa. Essa sim, gente. Foi a que eu menos gostei. Até comentei lá no vídeo. Provável que eu coloquei ela na minha lojinha da Shopee. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô com a lojinha lá. Tô vendendo algumas coisinhas. Muito obrigada a quem já comprou. Graças a Deus estou vendendo. E agradeço demais. E tem umas meninas lá que compraram. E assim que receberam já... Notificaram lá. E já mandaram mensagem pra mim dizendo que vão comprar mais coisas. Então, eu fico muito feliz com o retorno de vocês. Se foi algum de vocês aqui do canal que comprou, eu acho que nem perguntei lá. Muito, muito obrigada. Tá? Então... São essas cores aqui. A cinza pra mim, gente, não vai ter muito... Olha atrás. Parece mentira, né, gente? O produto que veio lá... Que a gente nem sabe muito da qualidade deles. Com certeza, absoluta. Eu vou pedir os outros packs. Vou pedir um pack, depois vou pedir outro e vou... Assim vai, porque... É... Eu acho que tá vinte reais, vinte e pouco. Eu acho que sai uns trinta reais com o frete e o... E elas. Sai uns vinte reais. Então, eu vou pedir. Então, cada mês eu vou pedindo um e quando for chegando eu vou mostrando pra vocês. Caso vocês queiram comprar, eu vou deixar o link também de tudo aqui. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like. Gente, comenta nos vídeos. Pode comentar. Eu gostei da caneta, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Podem comentar. Eu aceito os comentários de vocês de boa. Respondo. Tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.